CGU aponta 2,6 bilhões de reais em desvio do farmácia popular. Empresas do Regra do Sul estão entre as campeãs de fraude. Segundo investigações da RBS TV de Bíblia no Fantástico, pessoas inclusive mortas aparecem na lista de retirada de medicamentos sem nunca ter recebido os remédios. Farmácia de Cachoeira do Sul e Lagoa Vermelha foram denunciadas. Farmácias Fantasmas que só existem no papel estão sendo usadas em um golpe milionário contra a farmácia popular, programa do Ministério da Saúde que distribui medicamentos de graça ou com desconto à população. O esquema de vendas fictícia usa até domes de pacientes mortos para desviar dinheiro do governo federal. Reportagem da RBS TV foi engibida da noite desde domingo, dia 15, na Rede Globo. Aí eu digo, pessoal, aonde tem dinheiro, tem falcatrua. Por que você acha que já aconteceu o caso de funcionários de empresas privadas serem demitidos por justa causa por desviar dinheiro da empresa, hein? Por que você acha, hein, pessoal? Falcatrua, né? Começa a fazer coisa errada e acha que ninguém vai descobrir, acha que ninguém vai investigar, né? Tem mais essa.